Começa logo mais aqui no auditório do prédio da Fundação Casper Líbero, a grande festa do esporte. É a sétima edição do Troféu Mesa Redonda. A repórter Fernanda Azevedo acompanha os preparativos. Muito boa noite, Fernanda. Boa noite, Mara Lídia. Daqui a pouco começa a gravação do sétimo Troféu Mesa Redonda. E hoje serão conhecidos os nomes dos jogadores e do técnico que concorrem em 14 categorias. Haverá também homenagens a seis ídolos do esporte brasileiro, como o jogador de vôlei Murilo e o ex-boxeador Éder Jofre. Hoje o editor de esportes do Jornal da Gazeta não pôde estar aí com você nos estúdios do Jornal da Gazeta. Ele está acompanhando toda essa movimentação e está aqui também ao meu lado. Boa noite, Celso Cardoso. Como é que foi feita essa seleção desses premiados? Primeiramente, boa noite, Fernanda. Boa noite, Mara Lídia, Gabriel. A primeira parte, os telespectadores e internautas votaram pela internet, nos melhores do campeonato brasileiro. Aí terminado o período de votação pela internet, os seis nomes de cada posição foram encaminhados para uma comissão de jornalistas, quase uma centena de jornalistas. Aí sim coube a eles escolher os melhores do campeonato a partir da votação dos internautas, dos telespectadores. E você acha que essa votação é um retrato do que foi o campeonato brasileiro? Sem dúvida alguma. Primeiramente, claro que quando você coloca a votação para a internet, para o internauta, existe o risco de alguma distorção em nome da paixão. A maioria dos torcedores quer ver o jogador do seu time entre os melhores do campeonato. Mas, eventualmente, qualquer distorção é corrigida justamente com a comissão de jornalistas respeitáveis, com bastante credibilidade, para escolher aqueles que são devidamente os melhores do campeonato. Claro que, assim como na convocação de seleção brasileira, qualquer seleção sempre vai ter alguém que fala, mas eu preferi aquele em um lugar do outro. Isso é normal. Mas, de maneira geral, eu não tenho a menor dúvida que vai fazer justo ao que aconteceu de fato no campeonato. Obrigada, Celso. Bom trabalho para todos do Esporte da TV Gazeta. E o sétimo troféu, Mesa Redonda, será exibido no domingo, dia 12, às 10h30 da noite. Maria Lídia. Fernanda, está tão bonito esse cenário. Dá para ampliar e mostrar mais um pouquinho? Olha só. Olha só. Tudo pronto já. Muito bonito, muito bonito. Eu, com certeza, estarei acompanhando essa premiação que já é ansiosamente esperada todo ano. O prêmio Troféu Mesa Redonda, que conquistou um espaço definitivo na escolha entre os maiores e os melhores. Boa noite, Fernanda. Obrigada. Boa noite, Celso.